Boa tarde pessoal, hoje é 13 de junho 2021 e hoje vou mostrar o nosso kit triciclo, vou mostrar pra vocês como é fácil de montar isso aqui, é o verdadeiro qualquer um passo. Aqui está o nosso kit triciclo todo, ele feito em tubo 30-30, aqui é a coroa de moto 56 dente, aqui é a corrente de moto, passo 428, aqui um esticadorzinho de corrente feito com rolamento de bicicleta 6200. Aqui a gente tem sistema de freio a disco, também de bicicleta, rolamento, rolamento aqui é de cubo de carro, também com mancal de rolamento 19 milímetros, eixo 19 milímetros, aço tribulado 1045, e agora vou mostrar pra vocês como é fácil de montar esse projeto aqui. Tá bem? Vamos começar pelo motor. O motor pessoal, é um motor estacionário 4 tempos, a gasolina, tem compartimento interno pro óleo, que é o cárter, né? Esse motor aqui, ele tem inúmeras aplicações como pra barco, caldo de cana, motobomba, gerador, ele conta com uma embreagem centrífuga, onde bate mil rotações por minuto, ele já se expande, tá? Esse motor também tem partida elétrica, e agora nós vamos colocar a corrente. Primeiramente, o que a gente faz? A gente pega, coloca a corrente no pinhão, por cima do rolamento, tá? Coloca por baixo aqui, e apenas gira. Ó, como se pode reparar, que não tem tensão ainda no esticador. Vamos colocar também as polcas, 3 oitavos, tá? São 4. Vamos colocar a polquinha aqui. Outra aqui. Tá? Vou pegar uma chave 17. Vamos apertar. Vamos lá para o outro lado. Vou colocar mais um aqui. São 4 parafusos. Vou colocar mais um aqui. Deu. Tá dentro. Tá dentro. Tá dentro. Lembrando, pessoal, todo projeto é feito com peça bicicleta. Essa molinha aqui, por exemplo, é do descanso central da bicicleta, do pezinho, que vai no tubo 30, 30, tem um furinho aqui, pega um alicate, encaixa um furinho aqui da chapinha, tá? Reparem que ficou esticado. Esse sistema aqui mantém a corrente esticada, entendeu? E bem alinhadinho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar o pistonete do carburador. Esse carburador aqui é de bispo, pessoal. Um ótimo carburador. Dá uma boa aceleração. Aqui temos uma cavinha no pistonete, onde ele calça no parafuso, no parafuso da lenta. Vamos enroscar a tampinha. Enroscamos a tampinha. Agora, vamos colocar o cabo do freio. Lembrando que esse freio aqui é um freio de bicicleta, disco. Olha só. Passa por dentro do regulador. Pega uma Allen 5. Enrocaixa ali na chavetinha. e aperta. Próximo passo, pessoal, é fazer a ligação do fio do interruptor do interruptor do liga e desliga. Aqui está ele. Isso aqui vem lá do interruptor do liga e desliga. Vamos ligar. Vamos lá, pessoal, perdoa aí essa galera que está muito... Ligamos aqui o liga e desliga do interruptor. O liga do interruptor. O cabo do freio. O cabo do pistonete. Agora vamos colocar uma bateria de cabo. Essa bateria aqui, pessoal, é de 45A. Pode ser 40A também. Vamos pegar aqui o polo. O cabo que vem do motor que liga no polo da bateria. Positivo. No positivo. Vamos ligar no positivo. O positivo está aqui. E esse aqui no negativo. Tá? Não tem como errar. O vermelho é o positivo e o preto é o negativo. Bom, depois que a gente apertou, fixou o motor no chassi, colocou o esticador de corrente, ligou o pistonete do acelerador, botou o cabo do freio, ligou o sifio do interruptor do liga. O que a gente vai fazer? Vamos dar partida no motor. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Desligamos. Agora vamos colocar a estrutura dos bancos. Ou melhor, do banco. Então a estrutura. Colocamos ali atrás. E aqui na frente. Encaixa aqui. E verifica aqui. Vamos pegar o martelinho de borracha para dar umas porradinhas. para colocar o parafusinho 5 milímetros. Escapou aqui na frente e a gente coloca dele no outro. Ó. Dá-lhe umas porradinhas tranquila, tranquila. Ó. Verifica os furinhos ali. para colocar o parafusinho 5 milímetros. Ó. Parafusinho 5 milímetros. verifica o parafusinho 5 milímetros. Aqui, ó. Chave Allen 5. Fixa esse parafuso. aqui. Vamos colocar o outro haste. O outro haste. E aqui. Como colocar o outro haste. Aqui. Aqui. Tá, fixamos aqui, fixamos o motor, agora vamos colocar a rota, lembrando pessoal que esse eixo aqui ele tem um furo, a roda do lado esquerdo, ela é fixa, ela é fixa no eixo, ó, vamos fixar, parafusinho, aperta com a polquinha, chave número 17, chave número 17, tá, vamos colocar a roda do lado esquerdo, tira a polquinha aqui, tira as roelas, a baita roela, exagerei, lembrando, rolamento é rolamento de cubo de carro, muito forte, fácil de colocar também, coloco o retentor, poela grande, poela pequena e pouca, pouca contrata, pega uma chave inglesa, regulagem, só vai girando a roda, não tem folga não, agora pessoal, só falta colocar o banco, o banco está aqui, ele pode correr para frente e para trás, vamos colocar ele aqui, a borboleta, é isso aí pessoal, um vídeo sem corte, onde te mostra que é fácil montar o triciclo, tá bem, e aí está ele aí, ó, aí está o nosso triciclo aí, fechou?